O que é isso? 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 Fala galerinha do Youtube, estamos aqui em mais um vídeo, e mais um não né porque tá com uns 3 meses que nós não gravamos a vídeo e continuando nós vamos falar uma matéria é, vamos fazer uma tese de perguntas sobre quando você conversa com uma pessoa e fica sem assunto pra falar com essa pessoa vamos ensinar como você puxar assunto Começa isso meu processo Perguntar pra mim, você perdoaria a traição? Rapaz você perdoaria a traição? Eu acho que não não perdoaria agora eu vou perguntar pra ele se você pudesse ouvir apenas uma música no próximo mês qual seria? O mais que eu queria ouvir mesmo era let me love let me love é porque a gente precisa botar na edição então qual seria? eu acho que né vamos ganhar não é loteria, mas é que eu não tenho idade pra jogar isso então é, mas a gente pode ficar com isso sempre mais pra longe né já fez ciúmes sem alguém só de raiva já fez ciúmes sem alguém só de raiva? muitas vezes não só as duas aliás né é a é, não não é as pessoas costumam achar que você tem qual idade? as vezes eu acho que eu tenho 16, 17, mas na verdade é só pra ficar 14 ok aquela tápua me namoraria com uma pessoa que poderia ter pela internet? toda hora mesmo toda vai você se considera uma pessoa impulsiva? sim, me considero uma pessoa impulsiva qual o pior filme que você já viu? eu não gosto de Harry Potter todos os Harry Potter logo porque ele é macumbeiro agora vamos ver aqui algo que você quer muito que aconteça ainda hoje vamos ver se ganhar um Iphone é um Iphone então ganha sem todo dia o que você o que ela te surpreende mais? uma pessoa da escola que eu não vou falar o nome dela aqui mas que começa com H eu não gosto mais dessa pessoa não me surpreende mais a pessoa mais importante para você? a pessoa mais importante para você? qual é a pessoa mais importante para você? Deus a verdade eu nem perdoar o que eu nem eu não sei amor agora você queria aonde agora agora onde você queria estar? eu queria estar eu queria estar eu queria estar na casa na casa daquela pessoa lá dá dá é não é legal não uma loucura que você não não o que faz no seu tempo livre? rapaz o que eu faço sempre no meu tempo ele vai mexer no meu celular computador essas coisas uma loucura que não faria não não é não Aplica pra hoje. Ah, mentira, eu quero fazer essa outra que eu faço. Xingar. Xingar? É, sim. A última pergunta. Porque eu nunca xinguei a mesma. É, a última pergunta. E vai. Se você conseguiria ficar louca na internet? Nunca. Por isso, gente, já vai deixando o seu like, seu gostei, se inscreva no canal, deixe seu comentário e vai na página do The Boys West pra deixar o seu desafio. É claro que é no Facebook. Mas eles vão saber, você não vai ver quando está ganhando a família. Vai estar na porra do entra aí. Você tem que apertar aí pra você saber. Eu sou curioso. Então eu vejo o aperto logo. Por isso, deixe seu desafio lá. O desafio que você deixar, nós vamos fazer. Até o próximo vídeo. Vem pro seu patrão! Eu sou o dono do cassino... E aí E aí E aí